Música Usa filosofia e tal no sexto semestre Quando se manifesta o meu Deus já é o mestre grande achado Foi convidado A mais íntima amiga do pouquinho a meia nobre Descolada nas clássicas pintando o bom forte grande achado É o que eu tenho de abrir Eu quero ser discípulo, eu quero ser discípulo Ela será o mestre, ela será o mestre Eu quero ser discípulo, eu quero ser discípulo Ela será o mestre, ela será o mestre Eu serei semente, ela será o mestre Um bloco de amor Ah, lá sou eu de novo Para o gueto overreal Pedindo Coca-Cola e bebendo mineral Eu quero ser discípulo, eu quero ser discípulo Só a mais íntima amiga do pouquinho a meia nobre Descolada na plástica pintando o bom forte grande achado Foi que é o lugar da gris Quando se manifesta o meu Deus já é o mestre Quando se manifesta o meu Deus já é o mestre Quando se manifesta o meu Deus já é o mestre Foi convidado Eu quero ser discípulo, eu quero ser discípulo Ela será o mestre, ela será o mestre Eu quero ser discípulo, eu quero ser discípulo Ela será o mestre, ela será o mestre Eu serei seguente a lutar Música Canta mesmo, é o mestre, ela será o mestre